Olá povo lindo do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, graças a Deus, está tudo bem. Espero que com vocês também. Eu sou Ivanilda Lucena, estou aqui mais um vídeo no Dicas de Cultivo em Casa para mostrar para vocês algumas dicas de cultivo em casa. E continuando o meu plantio na minha cemiteira, vocês vão acompanhando cada um. Aqui ainda está faltando duas fileiras, três, essa daqui eu já vou estar plantando o machixe. Eu vou estar fazendo o plantio do machixe. E antes de começar a colocar, mostrar para vocês a semente e tudo mais, eu estou fazendo o que? Eu estou molhando, regando um pouco a terra, tá certo? Para depois eu coloco a semente e por fim vem outra camadinha de terra, certo? Essa parte da terra eu coloquei o esterco bovino, né? Uma parte do esterco bovino e mais areia para ficar melhor assim a visualização. E também estou dando essa situação da germinação nessa parte aqui com mais, a terrinha com mais areia, ok? E vamos participando dessa dica juntos, ok? A outra você pode ver que no outro vídeo que eu fiz a primeira, o primeiro plantio ali dos pimentões, eu tinha colocado só a terrinha com o esterco bovino. Mas aqui eu preferi mais misturar com um pouco mais de areia, para que ela tanto tenha o nutriente do esterco bovino, mas que também fique mais claro para a gente ver melhor, ok? Então aqui está a fotozinha na parte da semente, no envelope da semente, a questão de como ele é, né? Algumas pessoas podem não conhecer o machixe, esse é o machixe, né? Ele é um legume originário da África e é uma planta rasteira ou trepadeira, anual e de clima quente. Como a África é um país de clima quente, aqui também no Brasil ele se deu super bem, né? E também, pessoal, ele é conhecido com outro nome, eu não sabia, né? Ele é conhecido também como galinha arrepiada, bem interessante, eu achei. Eu creio que é por conta do... a casca dele, assim, né? Eu tomo verdeado, mas ele tem... essa parte é ovolada, né? Parecendo um ovo, o formatozinho dele. E com pequenos espinhos, mas os espinhos são moles e não pontiagudos. Então, assim, apesar de quando a gente vai preparar, né? Que a gente vai fazer ele ao molho, coisa e tal, a gente raspa, né? Esses espinhozinhos para ficar melhor. E ele também não só pode ser usado, assim, consumido em refogados. Ele também pode ser consumido com suco, veja, você pode bater o suco. Eu nunca tomei, mas eu vou, assim, procurar tomar também, que ele é bastante... Ele pode substituir o couve. Olha que interessante, né? Naquele sucozinho com maçã, coisa e tal, ele pode estar substituindo o couve. E também ele pode ser utilizado em saladas, fazer as rodelas, tipo pepino, fazer as rodelas e ser consumido cru. Que também a concentração das propriedades dele vai ser bem mais absorvida pelo seu organismo. E ele é rico em vitamina K, fibras, vitamina B, em carotenoides, em potássio, em flavonoides, em zinco. Então, assim, ele é bem nutritivo para o nosso organismo. Isso é uma boa, a gente ter o consumo, né? Dessa riqueza para o nosso organismo. Ele também é indicado para combater prisão de ventre, inflamações do corpo. E apesar de, assim, as pessoas não terem tanto consumo, mas quando a gente vai passando as dicas de um para o outro, as pessoas vão interagindo mais e conhecendo. Conhecimento é tudo, né, pessoal, na vida. A gente conhecer as coisas é bom. Eu já disse assim, eu sou uma curiosa, eu busco conhecer, não sou a detentora. Se você já utilizou aí também, deixa nos comentários, me informe alguma coisa também mais, assim. Vamos interagir, cada um dando sua participação também é excelente, ok? Então, eu vou estar colocando agora. Sim, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Que essa é da mesma, da mesma que eu plantei o morango. E ela vem mostrando a indicação, né, dos meses. Com as regiões do Brasil, pode ser plantada, se não pode. Então, eu achei muito interessante. Já na minha região, ele não pode ser plantado todos os meses. Ele pode ser plantado de março a outubro. Então, como estamos em maio, estou na época de plantar. Veja, nessas partezinhas aqui, vermelha e verde, ele não poderia estar sendo plantado nessa época. Só pode ser plantado de agosto a dezembro, ou então em janeiro e fevereiro. Tem toda uma descrição aqui, tá vendo? Mostrando quais são os estados que podem ser plantados naquela época ou não, por cores. Só para você observar a cor que vem. Eu achei super legal. E a data também que vem, que está embaixo e a data que está também em dia. Muito legal. Você, você gosta de machixe? Já comeu uma machichada de coco? Minha mãe faz uma muito deliciosa, viu? E ela ama machixe. É uma delícia. Então, simples, né? A semente também dele é bem, assim, parece uma alpista, né? Ela não é estranha porque a gente consome. É um legume que a gente sempre está consumindo. Então, é bem conhecida a questão da semente dela também. Como essa semente, ela é maior, então, no máximo, três já é o suficiente para o espaço, né, pessoal? Porque se uma não germinar, a outra germina. E assim vamos. E ela, por ser uma semente grande, ela já rende mais. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Após aqui, eu só faço somente colocar mais uma camadinha de terra. Cobrir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Para mim, será uma honra ter você aqui. E agradeço àqueles que ficam sempre esperando o videozinho. É muito gratificante para a gente. Cada um sabe. E a gente se dedica, né? Um pouco para fazer. É algo muito gratificante. A gente também receber uma mensagenzinha, um carinho. Isso nos deixa muito felizes. Qualquer pessoa que faz os vídeos e posta, é porque gosta daquilo que faz. Então, assim, para a gente é uma dedicação. E a gente se agrada. Um beijo grande a todos. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Olha ele. Olha ele querendo brincar. E já foi lá, já veio cá mostrando esse depósito para querer brincar comigo. Ele vem e empurra. Ele empurra na minha perna para querer que eu vá brincar com ele. Que eu vá pegar. Que eu vá dizer que é meu. Ele é assim. Ele gosta de brincar. Né, Maxwell? Você está brincando? É, rapaz. Me dê para a mamãe. Me dê. Me dê. Às vezes a gente dá ele. Às vezes ele pega em qualquer lugar e traz para cá. Ele gosta de estar assim, amordendo. Fica afiando os dentes o tempo todo. Me dê para a mamãe. Me dê. Me dê. Enxerido. Enxerido. Ó. Aí ele pega e empurra em mim para poder eu pegar. Né? Tô vendo ele empurrando em mim? Ele empurra. Sem vergonha. Tchau. Tchau.